Hoje um dia bastante quente também, né? Com a temperatura máxima devendo atingir os 36 graus. A mínima registrada aqui no campus hoje foi de 19. Nesse momento nós temos 26 graus e umidade relativa de 75% aqui no campus, né? Não há previsão de chuvas para hoje. O dia deve prosseguir com períodos curtos de abertura, intercalados com períodos de nebulosidade, mas sem a previsão de chuvas. Vânia, havia uma previsão de chuvas aqui para a região de Rio Claro? Ontem, no domingo, o Burigo conversou com a gente na sexta-feira aqui no Jornal da Manhã e falou a respeito dessa previsão. Essa chuva acabou não vindo aqui para a região? Acabou não acontecendo, né? Agora, existe a previsão, conforme a previsão da página do CPTEC-INPE, né? De uma chegada de uma frente fria pelo oceano a partir de amanhã que vai atingindo o estado de São Paulo pouco a pouco. E há a previsão de uma chuva ainda aqui fraca, né? Para amanhã, né? Terça-feira. Mas vai ser um volume bastante baixo, em torno dos 5, 6 milímetros. E ao longo da semana existe previsão de chuva, assim, devido a essa frente fria que vai avançando sobre o estado de São Paulo, né? Mas o maior volume está previsto para quinta-feira. Ainda assim, apenas 20 milímetros, né? Então, começa a nublar hoje e a partir de amanhã até quinta temos previsão de chuvas ainda que fracas. E no fim de semana tivemos temperaturas muito altas, né, Vânia? A maior máxima foi no domingo de 35,4. Ainda bem que a umidade relativa se manteve em níveis, assim, aceitáveis, né? Não chegou ao estado de atenção. Por exemplo, deixa eu ver se eu localizo aqui para você. Nós tivemos umidade relativa no dia 1º de novembro, 34%. Depois subiu para 44% e no domingo foi 38%. Então, ainda não alcançamos abaixo de 30%, né? Que quando atingimos abaixo de 30% aí começa a ficar preocupante, entrando em estado de atenção. E aqueles cuidados com o tempo seco redobram, né? Como a ingestão de água e umidificar o ambiente, por exemplo, né? Mas ainda bem que não chegamos ainda nesse estado. Ainda está suportável. Ajuda a enfrentar o calor, né, Vânia? Apesar do calor intenso, muito intenso, a umidade relativa ainda está em níveis suportáveis.